Bom dia, bom dia. Oi, vocês bem-vindos à bosta do meu canal. Vamos lá, eu vou pra Riacho das Almas, hoje vou viajar, gente. Então, vai dar pra você fazer vídeo lá? Olha, não sei, ninguém sabe o tempo, né? Tá bom, tá bom. Tô gravando escondido, porque eu vou aproveitar que meus pais saíram, porque eu não sei o meu mal. Quando ele chega, eu vou dar uma carreira de ligar a câmera, do nada. E tu faz a nossa casa pra os meus pais. Eles não sabem, eles me deixaram dormindo, quando ele saiu, eu apareci. Aí eu comecei a forrar as campos, isso é parte. Eu não sei o fogão, não sei a mesa. Aí, depois, eu encher o que é rápido, guardando os pratos. E é assim que funciona, né? E a moça da cabineu, agora, olha. Ainda falta mesmo, eu vou mostrar o quanto tá, não falta muito, não. Vou mostrar. Tipo, pra mim... Aqui, gente. Aqui, gente, não sei se dá pra vocês verem, mas é isso. Falsa. Eu tô gravando de frente, entendeu? Tô gravando aqui atrás, não. Então, eu vou trazer os copos pra não guardar. Isso aqui é um vlog, esqueci de dizer. É um vlog simples. Olá, um vlog simples. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E o vlog rápido também. Então, obrigado pelos meus inscritos, então, né? Muito obrigada, minha irmã, que eu tô amando essa famosa. Gente, qual é a cidade que vocês moram? Me respondam aí no comentário. Tchau!